Membros da família em português do Brasil. Parente Pai Mãe Pais Padrinho Madrinha Filho Filha Filho único Filha única Filho adotivo Filha adotiva Irmão Irmã Irmãos Meio irmão Meia irmã Gêmeos Tio Tia Sobrinho Sobrinha Primo Prima Cunhado Cunhado Cunhada Sogro Sogra Genro Genro Nora Enteado Enteada Padrasto Madrasta Neto Neto Neta Neta Avô Avó Bisavô Bisavó Bisavó Avós Avós Cunhado Tio 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 Obrigado.